Eu não sei não cara, já sei que eu meto tudo igual, você aqui me prometendo tudo, o que você tem por especial, por especial, por especial, por especial, por especial, por especial. Eu vou te dar, 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 eu vou te E aí E aí E aí E aí Fua, 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 you never had a man Fua, 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 fua And this is how he shakes it Wait, wait, wait up, wait up Need you pour more magas in my cup, wait up Need you pour more ace in a cup for her We need four more plays, so da-dum-da-dum So we hit the floor, we shake out, we dump a bums We dump a bums, we dump a bums, the bums to the drums Come on, the bums, we gun, bums, we dump a dunks, the bums Nigga, digga, come on, I saw me Hey, girl, you beyond Beyoncé Beyoncé could be my fiancé See, I'm a fiend for your ambiance Girl, I'ma be honest, you make me Wanna polish the wingtips, your highness Queenness, your blindness, the blindness Might just be the type my mama like Knock my daughter like, but what'll I find? Hey, bad cheer I know your favorite I can make you smile Even when you hate it No hesitations, no reservations Girl, I take it that you never had a man Fuck, 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 fuck You never had a man Fuck, 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 fuck Fuck, fuck, fuck Eu não sei não, cara, já sei que eu meto igual, você aqui me prometendo tudo. O que você tem de especial? O que você tem de especial? Eu não sei não, cara, já sei que eu meto igual, você aqui me prometendo tudo. Eu não sei não, cara, já sei que eu meto igual, você aqui me prometendo tudo. Eu não sei não, cara, já sei que eu meto igual. Eu vou dizer que estou um pouquinho afim. Eu não sei não. Eu não sei não. Eu não sei não. Eu não sei não. Eu não sei não.